Sabe quando você quer dizer a uma pessoa para parar de me perturbar? Parar de me perturbar? Querente, eu preciso aprender essa expressão. Eu sei que você gostou, né? Eu sei que você gostou e quer utilizar. Como eu tenho dito, o segredo para que você torne-se cada vez mais fluente na língua inglesa é você utilizar aquilo que você aprende. Não tenha vergonha, não tenha medo. Então, aí vai a dica de hoje. Para dizer a pessoa parar de me perturbar, você diz a ela assim, ó. Get off my back. Get off my back. Quer dizer, deu um exemplo. Eu vou dar para você um exemplo. Olha só. I'm sick and tired of you calling me all the time. Get off my back. Estou cansado de você me ligando o tempo inteiro. Para de perturbar. E aí? Você gostou dessa dica? Pois anote e comece a utilizar com quem está lhe perturbando. Get off my back. Um abraço para você e até a nossa próxima dica de inglês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.